É isso mesmo, Jerônimo. Estou aqui na base da Polícia Militar Rodoviária de Assis. Movimento intenso aqui neste momento, nos dois sentidos, capital interior e interior capital. Eu destaque para o tombamento de um caminhão que ocorreu nesta madrugada no quilômetro 400, aqui da rodovia Raposo Tavares, no município de Ibirarema. A informação que tivemos é que o motorista do caminhão sofreu ferimentos de natureza leve. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelo policiamento rodoviário. Temos imagens do caminhão tombado na rodovia, os policiais rodoviários no atendimento desta ocorrência, nesta madrugada, que acabou mobilizando também equipes, os socorristas da Carte, concessionária Alto Raposo Tavares. O caminhão seguia no sentido interior capital, ou seja, no sentido leste, no sentido São Paulo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Inclusive, já foi feito um boletim de ocorrência também na Polícia Civil de Assis, que estará investigando o caso. Apenas uma parte da rodovia ficou interditada, a parte da direita da SP 270, mas o fluxo de veículos correu normalmente. Os policiais rodoviários estiveram lá sinalizando, dando apoio para a Carte. Equipes, então, de socorristas, como eu disse, socorreram a vítima, o condutor do caminhão, com ferimentos leves para atendimento médico. A informação que tivemos é que será liberado ainda na parte da manhã, pois encontra-se em observação. E um outro destaque, lembram-se que falamos ontem sobre uma possível tentativa de assalto em uma rodovia lá na área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, que dois ladrões estariam em um veículo GM Prisma de cor branca e estavam atirando na cabine do caminhão do motorista que estava transportando uma carga de tijolos. Inclusive, essa tentativa de assalto ocorreu na tarde da última segunda-feira, lá na rodovia Júlio Budisque, área da 2ª Companhia. Então, o motorista do caminhão, lá na ocasião, acabou jogando o veículo para cima do carro e o carro pegou fogo e o caminhão também. Então, a Polícia Civil começou ontem, equipes lá do Derinter 8, que comandam aqui também a nossa região, começou um trabalho de investigação. A gente observa aí as imagens do carro queimado, parte do caminhão também, quando o motorista acabou jogando o veículo para cima, jogou o caminhão para cima deste veículo e os ladrões acabaram fugindo e mesmo assim atirando aí, o motorista ficou escondido até a chegada da polícia. E ontem mesmo, equipes da Polícia Civil, aliás, no mesmo dia, equipes da Polícia Civil já começaram os trabalhos de investigação e chegaram à conclusão do esclarecimento do crime, que foi o quê? Foi o motivo, foi, na verdade, foi uma tentativa de homicídio passional, né? Ou seja, havia aí o entreveiro, possivelmente, do motorista com a mulher de um dos ocupantes que estavam aí no carro. Então, o morador lá da cidade de Pacaembu, também na região da 2ª Companhia, teria mandado matar o motorista deste caminhão por motivos passionais. O mandante já foi preso, agora o comparsa, o homem que estava dirigindo o carro, ainda não foi localizado pela polícia, mas já tem identidade dele, apenas agora uma questão de tempo para que a polícia possa chegar aí no comparsa, que segundo informações aí apontam as investigações, ele era o condutor do carro, enquanto o, no caso aí, o mandante, né? O autor da tentativa de homicídio seria aí o autor dos disparos contra este caminhoneiro, que ocorreu na tarde de segunda-feira, lá na rodovia Júlio Budisque, área da 2ª Companhia do Policiamento Rodoviário. A gente observa aqui agora, movimento bastante intenso na rodovia Raposo Tavares, aí nos dois sentidos, aqui da SP 270, que corta aqui, né? Ligando de oeste a leste ao estado de São Paulo. Então, o movimento já começou bem intenso, toda manhã desta quarta-feira. Estamos aí nos aproximando, no próximo dia 2, de mais um feriado prolongado, então, os caminhoneiros aí também têm que correr para garantir os abastecimentos, e é claro que também muitas mercadorias têm prazo para chegar aí ao seu destino, mas o fluxo maior é de veículos aqui pesados pelas estradas da nossa região. E daqui a pouquinho, a gente volta, trazendo os destaques da Polícia Civil, e também do 32º Batalhão da Polícia Militar. Voltamos ao estúdio. Pois é, Jerônimo? Sidney, eu estou vendo você aí na rodovia, para quem está no rádio com a gente, nós estamos na imagem com tela dividida, e o Sidney está lá na rodovia, né? E o Sidney conhece tudo mais um pouco. Ele me mandou aqui sobre a questão de previsão do tempo. É o IMET, Sidney, que está fazendo esse alerta para a cidade de Assis? Isso, Gerardo, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Um dos institutos de meteorologia mais confiáveis, inclusive referência aí para outros sites também de meteorologia, indicando chuva forte aqui para a nossa região, mas com baixo risco de corte de energia. Ou seja, quando eles emitem esse alerta, significa que as chuvas não serão tão intensas, e elas devem ocorrer de forma isolada. Ao contrário daquela de sábado, que o alerta divulgado na tarde de sábado já apontava para alto risco de corte de energia. Por quê? Porque com os ventos fortes, podem ocorrer quedas de galhos, né? De árvores na rede elétrica, ou até mesmo derrubar torres de alta tensão, que acabou aí ocorrendo em algumas cidades, né? Do Mato Grosso do Sul, do Paraná, e aquele temporal também acabou atingindo a nossa região e danificando a rede elétrica. Então, o alerta foi emitido agora há pouco. Ainda não é o início desta manhã, no final já da madrugada, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Jerônimo, então poderemos aí ter chuvas intensas, não com tanta intensidade como aquela que foi, e com volume em médio entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar até 50 milímetros, e com ventos acima de 60 quilômetros por hora. Essa chuva deve ocorrer de forma isolada, pois a parte mais forte dela, mais intensa, deve atingir a faixa leste do estado de São Paulo, ou seja, do meio leste para frente, ou seja, no sentido ali a região, deve atingir mais a região de Bauru, Araraquara, Botucatu, São Carlos, e a faixa leste e litoral de São Paulo. Jerônimo.